Jórgina Rodrigues, há fortuna que a de Cristiano Ronaldo recebe do Instagram. Jórgina Rodrigues vive uma vida de luxo, essencialmente desde que se cruzou com Cristiano Ronaldo. Mas a modelo de 29 anos tem feito sucesso no que diz respeito a ser uma das influencers digitais mais bem pagas e poderosas do mundo. Para além de influencer digital, Jórgina Rodrigues é também um empresário de sucesso. Com o olho para o negócio, Gio, como é carinhosamente tratada, até negociou a sua série de sucesso. É só Ypsilono Jórgina, na famosa plataforma da Netflix. Com 47 milhões de seguidores no Instagram, Jórgina é uma referência de moda, luxo e marcas para milhares de mulheres em todo o mundo. Por esta, e outras razões, não é de estranhar que a jovem receba fortunas por um simples story no seu Instagram. Um valor astronómico que pode chegar aos 12 mil euros enquanto que por uma publicação no feed. A companheira de Cristiano Ronaldo pode receber até cerca de 60 mil euros, segundo o avanço à revista norte-americana Look. Ainda segundo a mesma publicação, um directo de Jórgina Rodrigues para determinada marca pode ainda render 100 mil euros. Recentemente, a modelo espanhola foi a eleita para uma parceria com a marca Elisabetta Franchi. Parceria esta que terá ultrapassados os 400 mil euros para o avanço de Jórgina Rodrigues. E aí